Enquanto estiver neste mundo Não certube vossos corações Mantenha firme na fé Jesus alertou seu povo Não se perca da falta de conhecimento Está escrito Na visão de Daniel Os sinais se cumprirão Os falsos surgirão Os inimigos aparecerão Com a identidade de melhor amigo E as palavras de Jesus Sejas fiéis a mim Aleluia Ainda há tempo para você Abandonar esses prazeres Que a vida te oferece Não endureças teu coração Aceita Jesus Ele bateu a sua porta O que te falta, pecador Para você Para você E muitos que dormem no pão da terra Ressuscitarão O que te falta, pecador Para se entregarem a Jesus Muitos de Deus Muitos riem da sua desgraça Muitos riem da sua desgraça Hipocrisia na sua presença É assim que o mundo é Sou Deus Sou Deus Sou Deus Amém 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 Novos perturbeis Haverá fome e terra amado Em vários lugares E assim aos fins dos tempos Mundo escorrerá De uma parte para a outra E a ciência se multiplicará Enquanto estiverem neste monto A maldade não terminará Tem sangue a jorrar Por causa do pecado Tem pessoas a sofrer Tem pessoas a morrer Tem pessoas a morrer O que te falta o pecador O que te falta o pecador Pra te entregar a Jesus Muitos rir da sua desgraça E poesia na sua presença É assim que o mundo é Só Deus a esperança pra você Muitos rir da sua desgraça Muitos rir da sua desgraça E poesia na sua presença É assim que o mundo é Só Deus a esperança pra você O que te falta o pecador Muitos rir da sua desgraça Muitos rir da sua desgraça Muitos rir da sua desgraça